Em 1932, coube a Jean Renoir a primeira adaptação cinematográfica de uma obra de Georges Simenon, Lanoui do Carrefour. O filme, em cartaz na sala Walter da Silveira, também ressaltava a admiração de Renoir pelo estilo do escritor francês. Queria transportar o espectador para uma atmosfera peculiar, fazer no cinema o que Simenon fazia de tão belo em seus livros, explicaria o cineasta anos mais tarde. Era tudo uma questão de afeto para Renoir, o mesmo que dispensava aos seus personagens, a ponto de Lanoui do Carrefour ser um raro filme de suspense sem os tradicionais culpados e vilões. Pois se para Simenon o terreno movediço das aparências amplifica o mistério, Para Renoir são essas nuances que permitem compreender o itinerário humano e seus percalços, o crime, a traição, a violência e a ambição. O mal é sempre transitório nos filmes de Renoir, como uma névoa densa que logo se dissipará.